83 segundos, 7.28, 3.76, com 5 pontos perdidos, resultado de Tânia Maia Ferreira, do Dinto Romano, com trazia com ozinho do campeonato, finaliza sua participação no campeonato com 17 pontos. 82 segundos, é o número de Iriana de Aranjo Rocha, que recorda em festas infantis e na Olímpico, categoria Master. E o número de Iriana de Aranjo Rocha, que é o número de Iriana de Aranjo Rocha, que é o número de Iriana de Aranjo Rocha, A França. Jovem Pan Jovem Pan